Muitas pessoas estão alegando que não conseguem mais pagar aluguel, que estão desempregadas, que a situação está difícil e um grupo de sem teto aqui de Três Lagoas invadiu uma área pública, uma área da prefeitura no bairro São João. Famílias que se consideram sem teto invadiram e começaram a construção de barracos em uma área pública no bairro São João, em Três Lagoas. As famílias alegam que ocuparam esta área da prefeitura aqui no bairro São João devido às condições de estar complicada nesse momento de pandemia. Elas alegam que não têm condições de pagar aluguel e que o custo de vida em Três Lagoas está alto. Os sem teto alegam que a área não cumpre a função social. Ainda de acordo com o movimento, o desemprego agravado na pandemia tem levado essas famílias ao endividamento e à impossibilidade de continuar morando de aluguel. É em busca de um lar, né, gente? A gente está com dificuldade aí em Três Lagoas, na verdade no Brasil todo por causa da pandemia, né? E não é simplesmente nós veio atrás de um lar precisando de moradia. O aluguel em Três Lagoas é muito caro e nós não temos condições de não estar trabalhando, né? E estamos precisando só de um lar, só isso, entendeu? E estamos aí, só peço encarecidamente que poder nos ajudar aqui, né? Acho que aqui próximo da Vila São João, aqui em Três Lagoas. A ocupação começou nesta semana e segundo um dos ocupantes, cerca de 50 famílias já estão no local. E essas famílias tudo de classe baixa, entendeu? E por isso que nós estamos aqui hoje, querendo um, de novo, um lar. E isso aí o nosso, não tem líder, não tem liderança de nada, nós estamos aqui pacificadamente, né? Então, e lutando, lutando para ver se a gente vai conseguir o que a gente quer. Algumas famílias alegam que já fizeram o cadastro na prefeitura, outras ainda não, porque vieram de outras cidades. Na verdade, eu não sou de Três Lagoas, nascido e criado aqui. Muita gente pegou essas casinhas, no caso, nos prédinhos, né? Basicamente, pessoas de Três Lagoas. Eu sou de Rondônia, só que eu já moro seis anos aqui. E esses seis anos, sempre pagando aluguel. E hoje eu estou desempregado, sou motorista de ônibus, mas hoje eu estou desempregado. Então, por isso que eu estou atrás, junto com o povo aqui, com o que está pegando uma terra, marcando terra, entendeu? E nós não temos um mapa ainda, só que é igual eu estou te falando, nós precisamos só de um lugar para a gente morar, tá entendendo? Tá difícil as condições? Tá difícil, tá difícil. Fiscais da prefeitura estiveram na área ontem na tentativa de notificar as famílias, já que se trata de uma área pública. O fiscal não soube precisar o tamanho da área. Não tenho ideia, porque ela é muito grande, ela vai até embaixo e eles não estão invadindo a área total. Eles estão invadindo só uma parte e não estão mexendo nas árvores, né, por conta da preservação. E o primeiro procedimento por parte da prefeitura é esse, a notificação? É a notificação, notificação formal. Infelizmente, eles não quiseram ninguém assinar, nem dar os dados, então eu colhi a assinatura de outros servidores que acompanharam com testemunha e vou tocar o processo. Porque essa é a minha parte de fiscal. E aí, quais são os próximos procedimentos? Provavelmente o jurídico da prefeitura vai entrar com a reintegração de...